Oi meninas, vamos para o vídeo de comprinhas de criança que eu ando fazendo só vídeo de comprinha meu aí muita gente me pediu pra me fazer o vídeo de comprinha da Yasmin só que é o seguinte, ela não tava precisando assim de nada rápido, coisa assim eu fui comprando coisinhas pequenas e poucas então eu não fiz um vídeo de comprinhas pra ela por causa desse motivo, tá? e ela não tava precisando de nada no momento e agora eu comprei algumas coisinhas pra ela e resolvi vir aqui mostrar pra vocês, tá? então vamos lá, eu vou começar pelas roupinhas porque eu comprei outras roupinhas, mas ela já tirei a etiqueta e ela já usou muito, muito, muito então nem vou mostrar pra vocês e esse aqui tem como vocês, assim, essa loja tem em vários lugares, que é no Walmart, tá? é... que é esse conjuntinho ele é um pijaminha, gente, mas eu confesso pra vocês que ele é tão bonitinho que eu acho que dá pra usar até sem ser pijaminha, tipo, pra brincar lá embaixo, no prédio e tal, uma coisa assim olha que bonitinho, vem um shortinho e essa camisetinha, que tem um ursinho é... custou 15 reais foi lá no Walmart, tá, gente? é... eu achei muito bonitinho eu comprei esse fim de semana aqui tá de 9 a 12 meses tá vendo? só que eu achei ela grandinha de 9 a 12 meses, mas tá bem grandinha eu acho que vai servir muito pra Yasmin essa aqui, que é... tava tudo junto, assim, mais ou menos que é da Girafa, escrito Love olha o detalhezinho aqui tem um detalhezinho no ombro, tá? vem também com um shortinho dá aqui, mamãe aqui, vem com um shortinho bem simplesinho por isso que eu achei que tá muito grande olha o tamanho do short, gente é grande, sabe? é bem grandinho de 9 a 12 meses, é bem grandinho é... e esse aqui também custou 15 reais gente, tinha uns conjuntinhos lindo, lindo, lindo de menino lá mas tão bonitinho eu... nossa, apaixonei com os conjuntinhos dos meninos senta aqui, filha aqui ó, vamos mostrar o dadinho, vamos? aqui, ó é... também comprei esse conjuntinho que a gente provavelmente vai viajar no Réveillon então, eu já tô comprando umas roupinhas mais bonitinhas e eu amei essa tá? vem essa blusinha ela é tamanho 2 com esse shortinho que é aquele shortinho que... de ficar coladinho, sabe? achei bem bonitinho, sabe? e esse conjuntinho custou 35 reais bem mais caro do que os outros, né? mas o material a gente vê que é bem diferente esse aqui é bem mais resistente esse foi o motivo de eu ter comprado ele maior pra durar mais tempo tá? e aqui, olha aqui tem uns brilhozinhos ele é muito bonitinho esse conjuntinho eu amei outra coisa isso aqui a gente comprou lá no Walmart como eu disse, né? é... não sei quando foi eu também comprei essa sandalinha aqui pra ela que esse tipo de sandalinha, gente dá super bem pra Yasmin essa aqui é um pouco mais dura eu não sei se essa aqui vai ter problema mas aquelas melissa aquelas cópias da melissa sempre dá muito certo pra Yasmin e Yasmin adora pra elas e não machuca, não incomoda nem nada, sabe? então a gente comprou esse aqui que é pretinho eu só não gostei desse tampo aqui dentro ela é pretinha assim, ó bem basiquinha tem um coraçãozinho aqui ele é dourado eu achei ela bem bonitinha é bem basiquinha mesmo pra combinar com tudo, sabe? porque às vezes a gente compra uma bem bonitinha mas não combina com quase nada, né? então essa aqui combina com bastante coisa e foi 20 reais lá no extra peraí, peraí, peraí quase que ela desliga aqui aí a gente... a minha sogra veio aqui esse fim de semana e a gente foi numa lojinha que tinha essa sandalinha aqui e eu simplesmente apaixonei eu já tinha visto da Hello Kitty eu já tinha visto essa sandalinha mas tava procurando um lugar mais barato e vi que é meio que tabelado todo lugar é 39,90 então a gente logo já comprou essa aqui é a número... deixa eu ver aqui é a número 20,21 não vai dar pra ver essa aqui também é a 19,20 todos eles tá um pouquinho grande pra Yasmin eu prefiro sapatinho assim quando é assim de velcro tá, gente? porque esses aqui, ó dá um trabalhão pra pôr nossa, é muito chato pra pôr a criança no quieta você vai ficando impaciente é horrível tá? então eu não gosto muito quando é assim eu prefiro quando é de velcro pode ser até que eu consiga colocar um velcro aqui tirar esse negócio se colocar um velcro provavelmente eu vou fazer isso é... continuando a gente comprou o sapatinho que a Yasmin tava precisando ela tem muito sapato mas tudo tamanho 15, 17 tudo esse tamanho tamanho 19 tipo assim ela tá calçando 17 mas já tá ficando apertadinho dependendo da forma já tá apertadinho e a gente resolveu comprar tudo tamanho 20 só tem essa aqui que é o 19 tá? esse aqui na verdade também é 19 mas ele é bem grande olha aqui o 20 é do tamanho dele é... é bem complicado esse negócio de comprar sapato pra criança porque a modelagem muda muito muito mesmo tanto que no aniversário dela de um ano eu perdi o sapatinho porque eu comprei do tamanho que era o pezinho dela e a modelagem era pequena então eu perdi o sapatinho ela usou só no dia e nunca mais usou ele a gente comprou esse tênisinho pra ela aí eu não... aí eu falei o preço desse né? esse aqui eu não sei se eu falei é 19 reais esse aqui eu achei ele bem bonitinho bem coloridinho olha tá vendo? olha que bonitinho que ele é do lado e ele custou 35 reais ele é da Clean e eu achei que foi super barato ele tava na promoção numa lojinha aqui perto na verdade perto do serviço do meu marido e ele é super macio gente ele é bem macio bem legalzinho eu adorei esse sapatinho achei ele muito bonitinho e ele é bem macio aqui dentro sabe? pra pisar é bem legal esse aqui já tá praticamente servindo pra Yasmin já assim fica muito grande mas dá pra usar eu prefiro o sapato bem grande e dê pra usar sabe? por exemplo esse aqui ele é menor que esse e ainda não dá por causa do modelinho dele aqui abertinho aqui na frente acho que de sapatinho foi isso e roupinha eu comprei outras roupinhas mas como eu disse já tá tão zurradinho que nem tá dando pra mostrar que é nova porque foi mesmo roupinha pra brincar que eu comprei minha sogra trouxe essa bonequinha pra Yasmin ela é assim foi esse fim de semana que ela veio aqui e opa e ela fala e a Yasmin adorou essa bonequinha tá ela é assim essa bonequinha aqui também olha que bonitinha ela abre e fecha os olhinhos tá vendo? fecha os olhinhos tem que deitar ela assim olha lá ela é toda macia ela é lá das americanas e a Yasmin simplesmente adorou é aquela bonequinha que eu postei gente no face a fotinha da Yasmin segurando ela só que no dia eu não dei a bonequinha pra ela e toda vez que a gente chegava nas americanas ela ia atrás da mesma bonequinha e quando ela via ela já abraçava e não soltava mais a bonequinha aqui ela abraçada com ela ela vai pra todo lado com essa bonequinha então continuando eu tive que comprar copo pra Yasmin porque eu não sei se isso acontece com vocês gente mas os copos da Yasmin eles começam a ficar muito sujos pretos assim em volta aqui em cima você quer água? e aí eu tive que sair pra comprar um copo pra ela e tive uma uma experiência não tão boa apesar de ter pensado muito antes de comprar eu comprei esse copo eu não sei de que marca que é não tem nada escrito aqui mas ele é assim você abre aqui e a criança bebe aqui tá? e isso aqui gente apesar de ter falar que é pra nove meses a Yasmin não consegue beber e ela sente uma dificuldade muito grande em sugar o líquido por aqui tanto que tem umas marcas até de dente e ela não usou muito tempo não sei se vai dar pra focar ela fica mordendo porque ela como não consegue tirar aí ela fica irritada e começa a morder o negócio ele é bem legal porque tem a válvula e essa válvula é muito forte ela não consegue é muito duro gente e aí eu coloquei água pra me beber pra me ver se era moleza dela realmente é horrível de sair é horrível de sair mesmo mesmo tirando a válvula você tira a válvula e vaza aquele tantão de água então tipo não indico esse copo pra ninguém eu achei ele muito diferente muito bonitinho mas não funcionou não sei se mais pra frente vai funcionar tá eu vou ver se eu faço alguma coisa nessa válvula aqui ó pra deixar ela um pouco mais fraquinha sabe abrir ela um pouco mais que vaze água mas que ela beba e use o copo né gente o que não dá é comprar uma coisa e não ser usada né esse copinho custou 25 reais tá gente eu não lembro como que chama o negócio e outra coisa esse negócio essa alcinha aqui ela gira e aí as minhas iam pegar assim e aí como tá o líquido pesado o copo virava aí ela ia colocar de novo na boca o copo virava não funcionou resumindo agora a gente saiu esse fim de semana e compramos esse copinho aqui tá ele é da Fisher Price eu sempre achei que as coisas da Fisher Price eram caras então eu nunca nem olhava preço nunca nem olhava eu sempre pensei ah Fisher Price esse é caro nem vou olhar então a gente comprou esse copinho aqui e ele não foi caro assim a comparar com o preço do outro por exemplo esse aqui de marca nenhuma custou 24,90 25 reais esse aqui custou 30 reais ele é assim ele não tem válvula mas ele não vaza tá é o modelo que ele é gente esse copo é muito muito bom e penso eu que ele não vai ficar basé igualzinho os outros sabe ficar feio igualzinho os outros porque começou meio que dá umas naquele da Lilo de bico macio começou a dar umas manchas tipo ai gente eu não sei explicar direito assim no bico ficou muito feio e esse aqui como é todo de silicone é só lavar como faz com uma madeira então eu acho que ele não vai ter problema e vai durar super gente olha não vaza mesmo tá nem uma gotinha e ele não tem válvula igual aquela aquela outra daquele copo olha como é é simples não tem nada o que que acontece ele tem um um rasguinho aqui ó bem pequenininho aqui que só quando a criança suga aqui ó só quando aperta que sai água então se apertar sai água mas se não apertar não sai achei bem interessante se não rasgar o bico inteiro assim se continuar assim esse copo vai durar assim fora a ever sabe porque ele não vai manchar é como o outro a tampinha dele é que não é tão legal deixa eu ver se eu acho aqui ó tampinha dele é assim pra você sair né colocar na bolsa uma coisa assim então fica assim tá e não vaza comprei também gente a mamadeira tá com leite que a Yasmin tava mamando nesse exato momento tá então ela é assim ela é da cuca a Yasmin agora pega qualquer mamadeira qualquer estilo de mamadeira qualquer jeito qualquer forma então não tá tendo problema de mamadeira pra ela porque ela tá tomando qualquer tico tá então o bico é assim ortodôntico é horrível mostrar suja né gente mas eu tinha que gravar o vídeo agora e os contras dessa mamadeira gente essa mamadeira a tampinha sai muito fácil tá muito fácil eu perdi ela no primeiro dia que eu saí com ela no shopping a sorte é que ela caiu e eu escutei um barulho e eu sempre vou ver o que que tá acontecendo do barulho e quando eu vi o bico da mamadeira tinha caído ele sai muito muito facinho não sei se é porque o da man é bem difícil de sair e outra coisa esse aqui pra não vazar você colocando só a tampa não segura você tem que colocar aquele lacrezinho aqui e eu acho que pra passear é bem mais fácil aquela mamadeira da mão porque você não precisa colocar o lacrezinho aqui dentro é só encaixar a tampa que não vaza mais tá continuando de brinquedo gente a Yasmin mexeu aqui e aproximou e eu não sei o que que ela fez e eu não consigo voltar é peraí filha vem aqui deixa eu pôr assim eu comprei também esse brinquedinho esse fim de semana vamos afastar e aí aí você tira a tampa que isso aqui é um banquinho né você tira é cheio de desses brinquedinhos aqui ó esqueci como é que chama isso aqui gente é Lego acho que é isso mesmo vem com 50 pecinhas tá desses negocinhos e a Yasmin adorou eu sei que é escrito pra maior de 18 meses mas eu nem sei porque que é escrito maior de 18 meses porque não tem pecinhas pequenas são todas pecinhas grandes a pecinha menor que tem olha ela é grande ela não é do tamanho praticamente da mão da Yasmin e eu já li uma vez que você tem que tomar cuidado com peças que são menor que a mão da criança então é maior é do tamanho da mão da Yasmin então eu acho que não sei porque que é maior de 18 anos ela não consegue colocar na boca e engolir um negócio desse tamanhão né gente então essa essa cadeirinha se eu não tô enganada custou 40 reais mas ela tá super se divertindo com ela senta ali ó pra você brincar ela já tá tirando tudo daqui de dentro gente senta aqui a mamadeira eu esqueci de falar foi 25 tá agora eu comprei esses negocinhos aqui eu comprei um óculos de sol gente que quando a Yasmin põe ela fica um xadózinho eu comprei essas pulseirinhas que ela simplesmente adora colocar elas coloquei lá comprei lacinho essas coisinhas e isso eu fui comprando gente foi devagarzinho um dia eu comprava um um dia eu comprava outro esse aqui que eu adorei achei muito bonitinho esse esse aqui gente é o que foi mais baratinho que mais combina com roupas com vários tipos de roupas ele veio assim ó veio 5 lacinhos veio esses laranja salmão esse aqui esse azulzinho esse rosa e esse beijinho todos custou 6 2 reais e eu usei com todos os tipos de roupa meninas então é isso o vídeo ficou super demorado apesar de ter sido não ter sido muita coisa que eu comprei pra ela e é isso beijos vamos dar tchau pra todo mundo ah ela já tá com a pulseira gente nossa que beijo dá beijo manda beijo porque não vai mandar mostra a sua pulseira mostra olha que linda tchau meninos até mais